Eu fiz uma lista com as armas que estão no meta do FIFAR e que estão sendo mais usadas ali naquelas patente alta família Recentemente eu peguei desafiante e observei que tem muitas armas aí que são preferidas do povo mano E que são armas realmente enjoadas aí mano, que às vezes até uma pessoa que é iniciante consegue matar a gente A gente fica depois pensando essa pessoa só conseguiu matar por causa de X arma E bora lá família, eu escolhi aqui 4 armas de rush e eu escolhi 3 de longa distância As 3 de longa distância eu vou deixar para o final do vídeo E família, lembrando que essa dica aqui mano, é simplesmente o que eu observei e minha opinião entendeu Eu sei que tem muitas pessoas aí que sabem jogar com uma arma que muitas pessoas não tem nada a ver E acham que não tem nada a ver e joga muito bem com ela E bora lá família, arma trongo Família, essa arma aqui está sendo muito usada e está dando muita dor de cabeça lá no meta lá em cima família Essa arma aqui, mano, qualquer botequinho consegue matar um cara que sabe jogar bem com ela Basta segurar um pouquinho ali no peitão que o cara já morreu, tá ligado? Está sendo uma arma muito potente e eu acredito que vai ser nerfada aí em breve Segunda arma família, que na verdade isso daqui não é uma escala de o melhor para o pior família É só aleatoriamente, tá ligado? E segunda arma E além do mais, essa segunda arma aqui é MP40, tropa A MP40 eu vi que é a arma que mais mata Lá pelo Hall da Fama, eu vi que ela é a arma que mais tem pontuação O top 1 está com mais pontuação e a trongo Lá no Hall da Fama, o top 1 está com a segunda maior pontuação das armas de rush, tá ligado? Então se eu fosse fazer um top 1, top 2, primeiro lugar seria MP40 E segundo lugar seria a trongo Bora lá, MP40, mano A MP40 que é a queridinha aí já faz muitos anos, né? Da rapaziada É uma arma que já é bem antiga E é uma arma que mata muito mesmo De perto ali, ela tem um dano muito forte ali no peitão Se for dar peitão E de capo então, mano, o cara leva muito rápido, família MP40 é uma arma de rush muito boa Inclusive eu estava jogando mais ela com ela, mano E a MP5 nível 3, tropinha Mano, a MP5 nível 3, ela está muito boa mesmo Só que às vezes ela trola um pouco Às vezes não sei o que acontece, que parece que ela não quer funcionar Funciona a mão dos outros, mas não funciona a nossa E mano, é incontável é vez que a gente morra ali Pra uma pessoa que está jogando de MP5 nível 3, mano É, geralmente as pessoas gostam muito dela E estão matando muito com ela também, mano Porque ela tem uma taxa de tiro super veloz, mano E ela dá capa também meio que fácil, assim, entendeu? É, um boteco com ela mata muito Pra ficar mais simples E a 12 velha nível 3 A 12 velha nível 3, mano Ela está sendo muito chata É porque os caras seguram peitão com ela, mano E mata muito rápido, tá ligado? Os caras ali é 2, 3 peitão, mano E já era E ela tem 6 tiros O cara descarrega 2 tiros em ti Mais 2 tiros no teu parceiro E já vai caindo, tá ligado? Isso quando o cara não sabe jogar Quando o cara sabe jogar realmente de 12 velha O cara é o terror, meu patrão O cara simplesmente mata muito de 12 velha E essas foram as armas que eu queria falar pra vocês As armas de rush Tem armas de rush aí que também é muito boa Eu queria falar da UMP Só que a UMP tá trolando muito Eu queria falar da Mach 10 Só que às vezes a Mach 10 também trola muito, entendeu? E tipo assim, no final de safe, mano Tu com uma dessas 4 armas aqui Tu taca o terror, entendeu? E bora lá Ah, tem muitas armas boas que eu não coloquei aqui As armas de longa distância Agora que eu queria falar pra vocês, família Armas de longa distância aí, mano Que tá sendo muito boa Tem muitas armas de longa distância boas Mas eu escolhi somente 3 E eu queria detalhar pra vocês Por que dessas 3 E porque eu reconheço O potencial dessas 3 armas, entendeu? Scar nível 3, mano Qualquer pessoa quase ali Quando chega no barracão Que vê aquela scarzinha vermelhinha ali, mano Eu acho muito difícil o cara deixar ali Ele pode até deixar Mas ele vai deixar com pena É, por exemplo Eu recentemente tava jogando aí, né Joguei bastante pra pegar desafiante E eu ficava com pena ali Quando eu vi algumas armas Porque eu tava jogando de Z36 Porque eu queria ficar no hall da forma ali Do Amazonas Porque eu sou índio Queria ficar ali no hall da forma da G36, tá ligado? E a scar, ela é muito boa Porque ela dá muito capa Ela dá tiro muito rápido, mano E ela mata muito ali Ela dá muito dano ali Ali no final da safe, mano O cara com uma scarzinha nível 3 Ele papa kill Ele mata kill Ele faz kill Ele derruba kill E faz o terror E a segunda arma de longa distância, família Que eu queria falar pra vocês aqui Inclusive, se vocês não estiverem atentos nessa arma aqui É muito bom vocês prestar atenção nela A partir de agora Se liga só A Rombol A Rombol, mano Ela tá muito... Ela sempre foi boa, né? Mas tá sendo mais fácil Acho que de achar ela recentemente Ali dá pra comprar na lojinha também Mano, a Rombol tá muito boa Muito gostosinha de jogar E ela ainda tem aquele diferencial dela Que é rasgar gelo assim Como se fosse papel, mano Tu tá atirando ali Tu dá uma agachadinha, mano A taxa de tiro dela Aumenta muito E tu rasga gelo ali Como se fosse papel E é muito bom Se tu derrubar um kill, mano E o cara fizer gelo, mano Tu pode dar uma agachadinha assim Derrubar o gelo E já ir finalizando E aí derrubando E tacando terror O cara sai tacando Um trilhão de gelo ali, mano Querendo correr Querendo vazar dali Porque ele sabe Que tu tá com a Rombol E que tu tá destruindo o gelo dele Mano, o bagulho é louco Eita Próxima arma Me empolguei aqui, família Deixa o likezão E se inscreve no canal aí, hein Próxima e última arma aqui Que eu queria falar pra vocês SVD Y Mano, aquela vermelhinha ali Tá atacando terror no mapa Tá ligado? Mano, o cara É quase a mesma coisa Que nem a Rombol Só que tem um porém Tu dá dois peitão com ela O cara já tá Ou já tá no chão Ou já tá quase no chão Entendeu? Porque ela tem um peitão forte E se tu der um capo, mano É adeus O cara já vai de base direto Muito dificilmente Tu vai dar um capo com ela E o cara vai continuar em pé E tipo assim, mano Três peitão dela O cara caiu A não ser que o cara Esteja com aquelas habilidades Que a Garena gosta de inventar aí, né SVD Y Tá muito boa E ela ainda atravessa o gel O gel É Não é um dano tão alto Quando atravessa o gel, né Mas, mano Essa parada de atravessar o gel É perturbadora Tá ligado? Aí vê Tu tá na partida com dois gel já Porque tu sai de uma trocação Ou porque tu acabou de ser revivido E, mano Aquele sonzinho ali Atravessando o gel Aqui dali Tá com o terror em qualquer um E, família O vídeo vai ficando por aqui Eram essas armas Que eu queria falar pra vocês Mano Mano SVD Y Tá muito top Tropinha